Música 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 Qual é a ordem? Começa com o bar, né? Bárbara, isso o quê? Minha voz? Vou tomar os primeiros, para achar os alguns. Vou tirar o pedaço de canção. Vamos sair aí. Pela honra de Deus. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Direto, sem repetição agora No concerto tudo O primeiro é Eu sempre te conto O primeiro é 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 O segundo é O segundo é Obrigado. O que é isso? A gente sempre tocou o contrário É mesmo? É mesmo, o orinhão é de carne É mesmo Não sei O orinhão senta ali e o formiga chegou e senta aqui Não, 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 não Eu falei com a Piazola É diferente o senhor? Muito ruim, não Ah, não, mas vamos fazer do jeito acostumado Ah, então tá bom Não muda nada pra mim Ah, não, mas vamos fazer do jeito acostumado Eu acho que tá bom No Piazola vocês dois trocam só por causa da... Ah, no Piazola vocês trocam Eu trocar é só no Piazola Eu queria saber se eu posso ir embora Ah, já toquei aqui, já tá bom Pode, se ele dá certo Eu faço uma coisa aqui É Nossa, isso é um terror Isso é um esfeio esse negócio É um terrorista Ah, não, não É um terrorista Vamos passar o... Esse da cruz ali É um terrorista É um terrorista É um terrorista É um terrorista Vamos lá, ó, final do meio que a gente Passar uma vez no Piazzona, passar um Piazzona no pente brasileiro dele. O que é passar? Dona Lidia, sei lá. O que é passar? Vamos passar o... É o Benjo aí e o Dona Lidia. Depois dele sai, fica só no espaço. Olha aí. Ó. Pô, nesse tempo não tá junto, né? Quer passar o início? Passa o início, então. É que ficou meio... Tá bom. Pode, aquele do, 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 do. Desafinado. Do, do. Aí. Onde? Do final. Do final? Do final? Olha só. O início do pico aquele... Onde é assim? Ah, tá. Tem o sol. Tem o... Onde que é? Quer passar N. Mi, 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 mi. Mi, mi, mi. Mi? Tem um mi. É da antes da flauta? A antes da flauta, há um tempinho lá. O começo tem dó. É o começo. Pode ir? Pode ir. ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto